Bom pessoal, estamos de volta, eu sou o Rio e Fagundes e este é o canal Brasil Notícias. Hoje é 13 de agosto de 2019, no link na descrição do vídeo, link Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Gente, é o seguinte, vamos aqui a nova piada do dia. E quem conta essa é claro, né, o advogado de Lula, gente. Não, é, é, bom, é, de repente vai que cola, é mais uma daquelas que vai que cola. Com o supremo que a gente tem, tudo é possível, mas vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, sininho das notificações. Vamos a essa aqui, vamos lá, essa é hilária. Ai, ai. Lula propõe novo HC, conta com a ajuda de ministros para anular tudo e sair como santo na história. Brincadeira, né? A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com um novo pedido de habeas corpus. no Supremo Tribunal Federal, STF. Desta feita, não obstante todas as derrotas anteriores, o pedido é ainda mais ousado. É, vocês estão achando que, é, desgraça por que é bobagem? Não. Ah, bom, o abobalhado advogado, aqui, o abobalhado advogado Cristiano Zanin quer anular tudo. Sim, todas as acusações contra a humilhante, se inclui tudo em tudo em que você imaginava. Ah, hum, todas as contra, é, todas as, olha, deixa eu ver aqui, hum, todas contra ele na Justiça Federal do Paraná. O pedido é de uma fantástica e inusitada mediocridade. O advogado incompetente, sem qualquer base jurídica, tenta, na marra, liberar um corrupto e lavador de dinheiro. A prova para anulação. Hum, hum, mensagens roubadas, sem qualquer autenticidade, cujo ladrão se recusa a entregá-las para a polícia ou para o próprio STF. Bom, tá aqui, gente, é de um absurdo, né, o negócio. Não, é, tá risada, aqui tem que, tem que dar risada, gente. Ah, pelo amor de Deus, cara. Dá pra você ler uma matéria dessa aqui levar a sério, gente, uma papagaiada dela? Não dá, meu irmão. Agora a gente fica um pouquinho com medo, né, porque, dado as últimas ações do STF, já virou um circo mesmo o negócio. Aí que sai uma palhaçada dessa, né, de repente. Agora, vocês veem, gente, como esse Zanin é um cara que... Ó, isso aqui, é por isso que eu falo, certas coisas não deviam sair do bolso do contribuinte. Será que sai do bolso do contribuinte essa porcaria? Se saísse do bolso deles, eles não faziam isso. Garanto pra vocês que se saísse do bolso de Lulinha, se saísse do bolso de Zaninzinho e Petizinho, garanto pra vocês que eles não faziam a metade do que eles fazem. Agora, por que eles fazem? Porque nós, brasileiros, é quem pagamos a conta final de tudo isso. O cara entrar na... Ó, eu não sou, eu vou dizer que não, eu não sou jurista. Eu não sou advogado, eu não fiz curso de direito, faculdade. Mas, gente, na minha... Eu vou usar até uma palavra que eu vou inventar agora. Na minha lei guice... Ó só, hein, lei guice. Pensa no inteligente, inventei até uma palavra, né? Na minha lei guice... Eu entendo o seguinte, uma prova que não se apresenta, que não é entregue para a perícia, que é apenas a palavra ou o print escrito, remodificado, remodelado, remoído, refeito, desfeito e feito de novo. O mesmo print. Essa é a prova que o Zalim quer usar, forçar a usar, né? E aí, eu me pergunto onde está a base legal disso daqui. Porque aí, ó, na minha lei guice, até onde eu entendo, a prova tem que ser probatória, tem que ter o material probatório. Você precisa ter não só os argumentos, né? Você tem que ter ali. Trem na mão. Cadê? O Glenn não entrega nada. Né? Se tem, não entrega. Para poder se fazer uma perícia. Você vê que engraçado? Nem o próprio Zanin pede esse material. Eu fico me perguntando por que o Zanin ainda não obrigou o Glenn Greenwald a entregar essas coisas. Ora, gente, para e pensa. Se os caras querem soltar a Lula, Se tem nas mãos o povo... A prova que soltaria o cara. Que tornaria ele... Por que que não entrega? Eu fico me perguntando até agora. Se tem nas mãos a prova real, cabal, sentencial... Que vai soltar o barbudo. Por que não entrega? Por que ficam nessa firula de vaza um tiquinho? Mais um tiquinho depois. Mais um tiquinho. É, fica um tiquinho de um, um tiquinho de outro, um tiquinho de agora, um tiquinho de depois. Ah, pra caixa prego, menino. Não dá pra entender, não. Os caras dizem que há parcialidade, mas não entregam a prova real. Os caras dizem que o Lula foi condenado inocente. Por que não entrega porcaria do material pra logo soltar o Lula, logo tirar ele da cadeia? Não tem, gente. A verdade é essa. Aí fica esse... Camarada... Que eu não sei mais, né? Parece que eu... Eu tô começando a achar que eu entendo mais da divulgação do que ele. Não é possível. Esse cara, de vez em quando, a cada canetada doida, a cada entrada doida, sem noção. O cara quer anular todas as provas contra o barbudo por causa de mensagens vazadas que... Que não provam absolutamente... Não, provam. Eu vou me corrigir aqui, porque alguém me corrigiu. Disse realmente, eu falei, prova. Você tá errado, cara. Não colocou nos comentários que eu tava errado e eu tenho que dar um abraço à torcida. Prova realmente que Lula é culpado e que Sérgio Moro é o cara. Pronto. Isso prova totalmente. Prova que Sérgio Moro é a favor de combater a corrupção. Prova que o Sérgio Moro é a favor de combater a impunidade. Prova que o Sérgio Moro tem comprometimento com a justiça. Prova tudo isso. Realmente prova. Agora, eu não vi... Até o DeLoren do Marte, lá do De Volta no Futuro, os caras pegaram, foram no Futuro em outubro e voltaram. Depois eu queria ficar emprestado um pouquinho. Mas foram lá e voltaram. Porque tinha mensagem até de outubro de 2019, os caras conseguiram arrumar essa mensagem. Né? Enfim. Pra vocês verem. É em cima dessas provas que eles querem anular todos os processos de Lula, gente. É um negócio sem noção. Agora, aí tem outro detalhe, né? Porque com o que a gente tá vendo o STF fazendo, não é de se admirar, não é de se admirar. Se Dias Toff chegar amanhã pegar o papel Lula livre. Pronto. Não é de se admirar, né? Mas vamos aguardar, vamos esperar. Porque eu, ó, diz o ditado que todo o pessoal tem ditado aqui no Nordeste, que diz assim, o boi sabe aonde arromba a serica. Ou seja, ele só vai no lugar onde ele sabe que pode passar, né? Eu acho que seria muita idiotece, né? A palavra idiotece do Dias Toff em dar essa canetada. Mas vamos aguardar, depois do que eu vi naquele dia lá de 10 camaradas, 10 ministros, né? Desfazendo a autorização da juíza quando, na verdade, ela tinha toda a razão. E aí eu acho legal o seguinte, gente. É que tem negro que chega aí e vem... Eu vi isso. É que aquela juíza abusou! Ela abusou! Ela abusou! Abusou do quê? Eu sentei com um camarada essa semana aqui. Bendita internet! Bendita internet! Que ajuda a enxergar os cegos que não querem enxergar. A câmera chegou aqui em casa e falou, pô, quer aquela juíza? Aquela choradeira toda e eu olho assim e falo, vem cá, senta aqui, vem cá. Fui na internet e falei, arromba, digitei no grugo. Fui no grugo, dá uma grugada. Aí baixei lá o termo relacionado à salinha, né? A salinha VIPs, né? Que é a sala... Como é que chama lá? É o estado maior, né? A VIPs, do Lula. E aí mostrei pra ele os termos da lei. Quando pode ser usada e quando não pode. Aí eu mostrei e falei, tá vendo aqui? Vamos ler, vamos ler. Vamos traduzir as palavras aqui. Das palavrinhas meio difíceis, meio complicadas. Eu sei que mais é matuto. Vamos lá, vamos traduzir. Aí li pro cara, mostrei e falei, e aí, filho? É, mas... E começa com E, ma, ré, ma, ré, ma, ré, ma, ré, ma, ré, que não dá ré, não dá ré, não dá ré, não dá ré, não dá ré. O cara salda aqui com dois queito e um vermelho. Eu vou não ter o culo pra caramba. Se vou... É a lei, meu filho. É a lei, é a lei. Agora, quem tá abusando é o STF. É o STF, sim. Tá abusando. Mostrei pra ele até a competência de quem era aquela ação antes de ir pro STF. Ah, o cara salda aqui brabo. Mas... É melhor já ir se acostumando, meu filho. Mas, enfim, tá aí, né? Quer dizer, é um negócio que é absurdo, gente. E tem gente que vai, não. Porque o jornal disso, a Globo disso, não sei quem disso. O jornal, a não sei o que TV que disse. Quem tem parabólica... Fala pra quem tem parabólica. É o Brasil TV. É o que o Brasil TV disse. O Brasil TV disse. O Brasil TV disse um monte de coisa. Agora, dizer isso é duas coisas diferentes. Mas tá aí. Tá aí, gente. Lulinha tenta escapulir da cadeia e daqui a pouco ele vai... É melhor... Vou dizer aí, Lula, faça um regime. Aí faz... Vai ver que você passa pela gra... O problema é a barba. Você tem que fazer a barba pra não se enganchar. Quem sabe você não passa pelas grades ali no regime. Ah, gente. Tenha santa paciência. É brincar com o brasileiro. Né? Com tanta entrada de HC. Ó, outro dia eu trouxe pra vocês uma relação de mais de 81 ações que o Lula... Que o Lula... A defesa do Lula já impetrou. Você vê que aquele primeiro advogado... Porque aquele primeiro... Aquele cara era bom. Se tu não me deu agora, meu Deus... Como é que é o nome daquele infeliz? Cacetada. Me fugiu. Aquele outro que saiu do caso do Lula. Por que você acha que aquele cara saiu e ficou o Zanin? Que, inclusive... Até ele mesmo, outro dia, falou um negocinho aí do Zanin. Do Zanin. Né? Da uma criticada. Por que ele saiu? Porque ele não quer servir pra... Ó, gente, hoje, esse Cristiano Zanin, ele tá servindo de advogado de palhaço. Advogado de palhaço. Hoje, só quem contrata esse cara é petista. E olhe lá, e olhe lá que é bem capaz de nem os petistas contratarem esse cara. Porque de tudo que esse cara entra, raramente ele consegue ganhar alguma coisa. Tudo ele tomou. Né? Enfim. Tudo ele se ferra. Né? Então, quer dizer... Agora, pega um cara como, por exemplo... Você pega aquele... O Cardoso, né? O Cardoso que defendeu lá Dilma Rousseff. Aquele cara ali, pô... Apesar dele ter... Eu dou o braço a torcer. Aquele cara é bom. Porque aquele cara tinha argumentos corretos. O cara ia na... Na bucha ali. Já não ia na passcota. Tinha que... Tamanha pendudada pra poder encarar o camarada. Mas o cara é bom. E ele só enfrentou o que ele saiu. Agora... O... 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 O Zanin. O Zanin, gente, tá virando... Tá virando... Advogado de... Vai vir... Ó, não tem advogado de porta de cadeia? Pronto. O Zanin vai virar advogado de porta de circo. Só pra palhaço. Porque é pra isso que ele vai servir. Cara, é cada ação esdrúxula. Sem noção. É aquele tipo de ação que o cara sabe que não vai dar conta. Que não vai passar. Mas ele entra. Aí ele acha que vai chamar a atenção. Tá realmente chamando a atenção. Eu mesmo, se eu tivesse um dia preso... Que ele tem os milímetros... Madeira aí. E o Zanin fosse o último advogado do mundo. Eu dizia... Joga a chave fora! Fala lá. Joga a chave fora desse jogo aqui, pelo amor de Deus. Que eu tô... É capaz de... Não, joga a chave fora. Esse daí, pelo amor de Deus. Joga... Adeus, Amélia. Então, é isso, gente. Felizmente. Esse é o nosso Brasil. Canal Brasil Notícias da Informação até você. Fui. Fui.